O ano é 2024 e os jogadores estão retornando em peso para essa Masterpiece Monster Hunter World Iceborne E olha só quem voltou também galera, o Alonzoca, o maior streamer do Brasil, está jogando a expansão Iceborne O YouTube me recomendou a live dele, a gente vai estar conferindo ele enfrentando o Bariote Que é a primeira barreira da expansão, é uma batalha bem complicada, ele está usando a Charge Blade Que é uma arma bem complexa, eu tenho curiosidade para ver como ele está utilizando a arma Para ver como é que vai ser essa batalha, a gente vai comentando também outras coisas Como o retorno da galera, então se você está curioso também sobre isso, vem comigo Antes de começar o nosso react, só um comentário rápido aqui, se o Alonzoca chegava a esse vídeo Muito legal você estar jogando o game, como você deve saber no Brasil Monster Hunter ainda é um pouco nichado, digamos assim Muitos dos streamers e criadores de conteúdo grande nunca jogaram nada da franquia Então eles comentam muito pouco, acabam não jogando e perdem uma das maiores obras-primas O jogo mais vendido da história da Capcom Então, ver um cara como você jogando a expansão Pô, isso é muito legal porque atrai outras pessoas grandes Isso está acontecendo na gringa também Eu vou até fazer um vídeo para vocês relatando isso E com isso você também mostra o jogo para muitas pessoas Está em um período agora de muita gente voltando Então, show de bola, viu Alonzoca? Vamos lá, vamos conferir aí sua batalha contra o Bariote Bom, pessoal, o amigo dele chegou, tá? Ele estava aguardando o amigo dele entrar aí Para começarem, né? Fazendo uma coletinha básica no mapa Pegando o rastro, ó Os rastros vão aumentando o nível de conhecimento que você tem do monstro, tá? Mano, teu gato está com o disco voador, mano Sim, ele é... Ele é alienígena? Ah Ele estava em Miami esses dias ou não? É, o jogo do cara já está um pouco mais avançado Ele fez alguns eventos Não posso afirmar, nem negar Nem negar Ambos estão voltando a jogar, pelo que eu entendi, né? Lampage inseto, sempre bom Sempre bom Na primeira batalha, eles foram derrotados pelo Bariote Agora eles estão tentando a revanche, tá? Eu nem assisti a primeira Eu só vi que o vídeo ficou muito longo, né? E era tudo contra o Bariote Aí eu peguei a segunda batalha Aqui já Boa Ó O Guialume, tá vendo? Ele aprendeu já Sobre o Bariote Puta, tem outro aqui Relaxa, relaxa Aí a gente leva pra onde o monstro está, ó Cara, para de rir que isso é zoado, mano Tá ligado? Ele está usando a Charge Blade E o amigo dele está usando a Insect Glaive, né? Ah, cara aí Lura ele pra cá pra eu montar nele Português, lamina dínamo e glaive inseto O melhor não foi o suficiente Não foi Já tomou um bandão do Bariote Cara, se eu falar pra você que eu morri, você acredita? Ah, você não morreu Morreu ainda não Ele vai tentar dar Ele vai tentar montar, ó Montou Boa Dessas beiradinhas de ataque, você dá dano de montaria As coisinhas com inseto, tá ligado? É verdade Aparece um minigame lá do lado direito Bom, vai desmaiar, hein? Prepara 3, 2, 1 e... foi Boa Muito bom, hein? Ó, ele tá jogando legalzinho com a Charge Blade, hein, caramba Amor, 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 pulou Olha, tancou ali Tancou o vento do Bariote Não enxergo Me derrubou Tentou Não, 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 em mim não Carregou o modo machado Ó, defendeu Porra Ali, ó, ele tá com bloqueio ofensivo na build Eu vou acertar você, por favor Não dá rabato Boa Acertei Bloqueio ofensivo pra armas que tem escudo Você defende, você aumenta o seu... Não enxergo Seu atributo de ataque Hum, hum, essa pulada dele é... eu tomava hit incrível Vamos Perigoso, perigoso aqui Pô, ele tá... ele tá... tá usando os movimentos de maneira inteligente Não Usou a transição no momento errado Tá, se ele pode comer o meu corpo a qualquer momento O que é esse bagulho voando, mano? O azul? Ah, é porque ele pegou a... o que é certo? O que é certo? O que é certo? O que é certo? Do evento do bar Do bereburo Do Final Fantasy Oi Ah, mano Ele vai estar no meio do ar, que canalha Ó Ó Abriu a ferida na perna dele Boa Bom Eu não sei se o Alanzoca sabe, mas a chave pra essa luta é quebrar as pernas do bariote. Tá vendo que ele tem espinhos? Aqueles espinhos ele usa pra conseguir frear os impulsos dele no gelo. Se você quebra, ele perde isso e começa a cair no chão, entendeu? Aí você tem mais tempo pra atacar ele. Olha, bela defesa, cara. Então, com a rabada ali. Ó. Essa investida do bariote é bem forte. Carregou o escudo. Pra quem não entende, a charge blade, essa arma... Basicamente, ela tem o escudo e os frascos. Tá, tamo bem nessa, hein? Ali, tá vendo? Cinco frascos de energia. Ninguém morreu. Depois que a gente toma bebidinha quente, mano. Trolei. Tá sem estamina. E como é que recupera essa estamina agora que você perdeu? Agora... A gente... A gente força na ponte lá em... Tu come a ração, mano. A gente aceita agora. A carne assada... Carne bem passada, no caso, né? Ou ração. Eu vou montar nele. Pra voltar isso também. Lula ele pra cá que o papai não... Aí, ó. Quando você dá dano... Ah, não, eu montei. Montei, eu montei. Montou? Dano alto... É, tipo, vindo do alto, você dá dano de montaria, ó. O amigo dele montou. Por cair aí, avisa que eu já vou me preparar aqui. Ele já carregou a espada, tá vendo? Tá com os frascos preparados. Não, não se moveu. Ó, boa. Boa, boa. Na cabeça, hein? Certinho, ó. Andou bem. Ó, quebraram uma perna dele, hein? Aqui é kill, tá? O gato usando um... O buff ali, vocês viram? Ó, ó. Boa, mano. Que xilha, ele andou bem na hora. Agora é tentar quebrar outra perna, cara. Eles estão jogando fino, cara. Tá, tá... Tá bem demais, cara. Pra quem... Pra quem tava... Tem que jogar o jogo? Não, raboio, não, não. Vai tomar uma investida. Pô, eu vou cegar esse desgraçado. Que puto. Cega ele. Cápsula de lantejo aí, pessoal. Olha lá, ó. Segou. Beleza. Boa. Boa. Pum. Ah, mas tá brincando que ele dá de latinho. Vem na hora que eu ia... Galaxy. Corre, corre. Você caiu do mapa aí. Nossa, quase foi. Boa. É massa, né? O mapa vai quebrando todo, galera. Este jogo, cara, é muito bom, velho. Beleza, professor. Beleza. Beleza, botalha. E aí, quem ganhou o Major lá? Tô, nem vi. Meu Deus, cara. Vai cair, hein? Bora ver? Rabada também. Nossa. Corre, corre, corre. Conseguiu. Galaxy. Que massa, né, gente? Você não morre? O mapa se desfazendo ali. Aqui, mano. Eu tô... Ó, Alans, ó. O caçado, tá faltando tudo fazer, ó. Não, mas eu estou na situação meio... É, agora você me deixou com a pôr do cachorro demoníaco, mano. Parabéns. Eu vou dar o discharge, foda-se. Boa, 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 boa. Ah! Fala novidade! Ó, ele tá cansado. Eu vou montar ele, porque eu tô afim. Não tá conseguindo nem... Soprar o gelo, mas... Boa, defendeu bem. A Lazoca tá mandando bem, velho. De charge blade, cara. Carabou. Bem demais. Um pouco longe, você diria? Boa, mano. Ó, tancou. Caralho, como que você dá uma rabada pra trás, irmão? A fiação ali que não voltou, tá vendo? A fiação tá amarela já. Ele não voltou ela ainda. Olha, belo golpe, velho. Ó. Caraca. Derrubei, 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 derrubei. Boa, mano. Quebrou a perna. Derrubou o bicho. Tô tentando voltar aí. Ó, mandou bem. Machuquei ele, machuquei ele. Ele tá babando, ele tá babando. Os frascos da charge blade vão desgastando o bicho. Todo esse dano elemental... Você tá chocado? Quem que chocou ele? Tá arma, você vai acertando na cabeça do bicho, vai deixando ele todo desgastado. Tô recarregando minha arma, mano. Afiar. Caraca, jogou... Jogou fino, velho. Tomei pra caraca. Mano, gostei de ver, mano. Não vem, não vem aqui, não vem aqui. Muito bom. Afiar minha arma, irmão. Ah, vou te montar, foda-se. Eu montei. Cara, ele jogou muito bem, cara. Tá tomando muito pouco dano, se defendendo muito bem. Ah, ele foi embora. Como é? Bem demais, cara. Ah, não. Foi uma boa luta, o X1 aqui foi honesto. O X1 aqui foi honesto. Foi ótimo, cara. Dessa vez. Dessa vez foi um X1 mais honesto. Pra quem tá sem jogar, tu tá jogando fino, cara. Tá muito bem. Cara, se eu preciso de entrar hoje... Ele esqueceu de tomar a bebida quente. Olha lá a estamina dele indo embora, ó. Por conta do frio. Tá, Alexi. Eu tô sem, eu preciso de tomar. Boa, a gente lembrou da bebida quente. Tá, acho que eu já tô sem a deção, tá? Brilha, onde foi parar o negócio? Nossa senhora que acabou. Aí, ó. Tá vendo? O bariote começa a cair. Nesse lugar aí, ele também bate a cabeça, né? Nessas... Estão caindo um pouco, tô cansado. Ah lá, ele caindo, tá vendo? Tá meio torto, né? Tá, vocês quebraram as pernas dele. Ah, eu defendi. Nossa, não, 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 não. Não posso correr, não posso correr. Não posso correr, não posso correr. Não posso correr, não posso correr. Tem, filha. Traz esse bicho pra mim, urgente. Boa. Tá manco? Não, não tá. Ah, ele parece manco às vezes, mas não tá, né? Ele tá meio manco, é que ele tá desgastado. Vocês deram uma desgastada boa, né? Os frascos da Charge Blade. Ele dormiu. Nossa, se eu soubesse, eu ainda não esperava pra eu dar o meu... Pocacete. Pegou ainda, né? Pegou uma rabada boa dele. Pegou ainda no rabo. Ele vai dar... Boa. Boa, mano. Tá fazendo as transições bem de... Olha, cara. Bela derrubada. Vai cortar o rabo? Caraca, tá usando os golpes certinho, velho. Os golpes que tem dano cortante. Tomou, hein? É os danos mais... Em formato de serra, né? Ali. Mandando... Tomei. Mandando muito, Lanzoca. Puspeu. Uh. Pegou nós ainda. Como é que eu não consegui dar o... Bela batalha, viu, cara? Bela batalha. Tá bom? Cara, aqui é coisa... É coisa dele morrer, hein, mano. Eu tô achando. Que é coisa de nerd. Tá vendo? Ele usa certinho, cara. Ele usa o golpe ali do... O escudo. Se ele vê que não dá tempo, ele recolhe. Fica na defesa. Montei, montei. Tá jogando muito bem, cara. Tô na rabeta. Tô na rabeta. Ó. Montou, hein? Montou, hein? Pra quem não sabe... A Insect Glaive... Que o amigo dele tá usando... Não, ainda não. Ela é a melhor arma pra conseguir montar nos nossos. Ela tem muito ataque acrobático, sabe? Cortou o rabo. Boa, cara. Muito bem. Ó, agora ele tá desgastado, eu acho. Posso capturar, viu? Ele já tá... Já vou cortar o rabo dele aqui, né? Que... Já tá perto de... Acho que voa, não? Tá mais item, não? Quando captura ou nem? Não lembro se isso era um mito. Não, eu acho que é mito. Recentemente o cara até... Alguém perguntou pro Dave se é mito ou true? Recentemente um cara fez um post no Twitter. Ele fez várias caçadas sem capturar e... E capturando, né? E fez somatório de itens e... Deu praticamente empatado, tá? Então, meio que... Essa parada de capturar aí. Às vezes você ganha alguns itenzinhos ali a mais e tal. Porque vem no... Na captura e tal, mas... Quando você vai fazendo várias quests e somando, dá bem similar. Falaram que dá mais item sim. Dá mais item, eu não lembro desses detalhes. Quando você quebra o bicho todo e tal. Eu vou montar nele bem gostoso, do jeito que você gosta. Ó, essa estalactite ali, se ele usar, ela cai em cima do bicho. Não deixou, não deixou. Me cancelaram. Agora que eu vou ter que afiar minha arma. Oh, meu Deus. Calma, eu tô com captura dele? Boa, boa. Ah, tu quer capturar ele, né? Não, não, mas ele ainda não tá pra capturar. Ele tá ainda... Ah, é. É, ele ainda não mancou, não. Mas é provável que já... Aqui é a montagem. Dei pra capturar. Não, não. E parece que tá desgastado. Tá bem desgastado já. Tá bem cegado aqui, também. É muito falo, hein? Ah lá, os golpes acrobáticos que eu comentei da Insect Glaive. Ah lá, lá, lá. Boa, boa, boa. Boa. Uh, cara, ó. Ele... Achei que ele ia usar a Estalactite pra derrubar em cima dele. Cara. Tá proibido morrer, tá? Três horas de luto. Monta, monta. Boa. Morri pra caralho. Ó. Tá com medo, essa bomba. Bariote vai ficando braão, cara. Boa, mano. Ele machucou. Ó, ele tá caindo de óbito, eu tô achando. Tá cansadaço. Para de voar as graças. Achei que ele ia me dar uma rabada. Não enxergo porra nenhuma. Ah, mano, que cachorro chato. Bariote é tenso mesmo, tá? Tá só. Ah, como que você errou isso? Não, isso aqui é coisa de crime. Bariote é um bicho inquieto. Por isso que você tem que fazer isso de... Já quebrar... As duas patas dele ali. É Mifro capturado aí, tem de capturar. Dianteira. Logo de início, pra ele cair bastante. Porque ele é muito... É um monstro muito ativo, né? Pode ficar parado, por favor. Muito ofensivo também. Olha como ele tá desgastado. A estamina dele já baixou bastante. Sai do chão. Você morreu? Os monstros no... Eu quase fui. Os monstros no Rank Mestre, eles têm... Você pode usar três vezes, né? O Lampejo. Ele já tá imune, já. É a cápsula de Lampejo que ele deixou o monstro cego. Meu Deus, ele tacou o bagulho literalmente embaixo dele. Tá mais item. Opa. Opa. Corre. Boa, boa, boa. Não toma cuidado, não. Não toma cuidado pra ver, não. Esse cachorro é insuportável, velho. Bariote. Pior que o Tobi Kakashi. Cara, ele não para. É igual o Tobi Kakashi, mano. O lance... Odeio bicho que não para quieto, mano. O lance é tu tentar fazer os Aedes, sabe? É porque ele tá usando muito o Saedes. O Saedes é descarregar todos os frascos ali em cima dele. O Aedes, quando você descarrega só um frasco, Qual que é o lance, né? Tu vai defender. E você pode dar um contra-ataque com a Charged Blade em seguida. Se você ficar dando muito Aedes, Que é um frasco só na cabeça desse bicho, Você atordoa ele e ele cai bastante. Aí você ganha muita janela pra conseguir bater nele, né? Só que ele tá usando mais o Saedes, que é o ataque amperado máximo, né? Que aí descarrega todos. Dá muito dano, só que derruba menos o bicho. Então, o interessante pra essa batalha é usar bastante o Aedes na cabeça dele. De preferência, conseguir nas pernas também. Pra você atordoar bastante ele cair e você conseguir mais dano, hein? Ele gostou. Mas ele é complicadinho mesmo, tá? É um monstro complicado. Mas é muito boa a batalha dele. Conforme você vai fazendo mais vezes, você vai pegando mais detalhes, né? Tipo, esse bicho que não para, pra quem é bom, é bom. Pra quem é ruim, não é ruim. É normal, né? Passar um aperto nesse bicho. Que bonitinho. Os mapas, os mapas do Iceborne são muito legais, né, pessoal? Tem tempo errado, acho que ele foi pra cá esquerda e sobe. Tá logo ali. Falei. Eu acho que ele não fez o upgrade da charge blade dele, né, cara? Eu tô com poção quente. Porque o... Depois de um tempo acaba. É, depois de um tempo acaba o efeito da... Bebida quente. Falou treta insana, tá? E, naturalmente, você vai perder na sua estamina no decorrer da batalha também. Tem que comer a ração pra voltar. É um desgaste natural do personagem, né? Tá manco, tá manco, tá manco, tá manco. Boa. Não vai. Brilhante. Agora mancou. Ué. Agora tá em estado de captura com certeza absoluta, né? Nossa, brincadeira, né? Acabou, acabou, acabou. Ele deve tá aqui em cima. O ninho dele fica à esquerda, hein? Relax. Relax. Essa eu garanto. Relax, que essa eu garanto. Vai dar aquela capturada pra ficar safe, né? Eu... Eu tenho que tá carmadinha de qualquer jeito, né? Mesmo ele dormindo, eu não... Tem aqui, filho. Tem, tem sim. Armadilha e duas bombas sedativas. Galaxy, eu vou ter que acordar ele coisa rápida. Vai, 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 vai. Galaxy. Vai, 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 vai. Guarda, guarda. Uma, duas. Aê, garoto. Boa. Achei fácil. É, achei fácil também, mano. Vamos ver o tempo. Vamos ver o tempo. Eu vou chutar 27 minutos. Tem que dar uma consideração que o multiplayer vem mais vida, né? É balanceado, na verdade. Tem balanceamento automático pra... Para dois players. É como se você estivesse no solo. Tô na cutscene, não vi quanto tempo. Tem a cutscene aqui, eu vou passar. Até, acho que no finalzinho eu mostro o tempo. Tá, tá, tá. 21, chat. 21 tá tranquilo, pô. Bom tempo, cara. Bom tempo. Foguinho ativamente. Bom tempo. Chefe de efeitos, Alana. Bom tempo, né? Eu acho que ele... Nem sei se ele tá fazendo... Eu não sei qual a build que ele tá utilizando. Não sei se ele tá fazendo o upgrade das armas. Dá pra reduzir esse tempo? Certamente dá, né? Se ele fizer a buildzinha preparada pro Bariote, né? Se ele fizer os upgrades das armas antes da batalha. Eu acho que como ele tá em live, ele tá indo um pouco mais direto. Não sei se ele tá se preparando e tal. Mas, cara, 21 minutos, né? Ainda mais que ele tá voltando a jogar o jogo agora. Pô, ótimo tempo aí, tá? Show de bola, pessoal. Eu quero acompanhar essa jornada do Alanzoca aí, tá? Se vocês curtirem outros monstros, quem sabe que é pedreira aí. Eu vou fazer o react e trazer pra vocês aqui também, tá? Se vocês curtiram, o que vocês acharam do Alanzoca jogando e do amigo dele aí também. Eu achei que eles saíram muito bem, cara. Eu acho que ele tá jogando, ó, fino do fino, cara. Tá jogando muito bem. É óbvio que sempre tem um detalhezinho ou outro pra ajustar, entender guardepoint, que é um ponto-chave dessa arma também. Mas, cara, ele tá fazendo arroz com feijão muito, muito bem feito. Melhor do que muita gente que eu vejo por aí, tá? Pessoal, não deixe de apoiar outros vídeos do canal, como um vídeo recente, onde eu falei sobre o endgame do Iceborne, a ordem de fazer o conteúdo ali certinho pra galera que fica perdido, tá? Muita gente gostou bastante desse vídeo. Inclusive, indico esse vídeo pro Alanzoca quando ele zerar a expansão e for fazer o conteúdo de endgame dela, tá bom? Dá uma olhada aí também. E também outro vídeo onde eu falo sobre algumas curiosidades da franquia Monster Hunter que provavelmente você não sabe, beleza? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho